Galera, infelizmente, eu fui a próxima vítima. Infelizmente, eu consegui tomar ban pela primeira vez na minha vida aqui no jogo pelo simples motivo de eu ter divulgado o evento da Páscoa aqui dentro do jogo. Meu Deus do céu, como é que pode, mano? Como é que esses ADM conseguem ser tão incompetentes, mano? Como é que pode isso? Porque não é desde hoje, galera, que eu venho trazendo eventos antes deles postarem. Nossa, já faz muito tempo que eu venho trazendo isso. E hoje, no dia 11 do mês 4 de 2022, eles resolveram me premiar com esse simples ban. Esse simples ban aqui, tá, gente? Primeira vez que eu tomo ban na minha vida, fui banido. Banido, né? Nem chat, nem correio eu consigo mandar. E eu fiquei sem entender, tá, gente? Se tiver algum moderador aí que assiste meu vídeo... Deixa eu ver aqui se tem alguma explicação, né? É verdade, agora que eu fui ver, tá, gente? Por divulgar informações impropriadas, você foi proibido de utilizar o chat. Aí aqui tá marcando, tá, gente? O horário que eu vou retornar a falar no chat. E o simples motivo de eu ter tomado esse ban, galera, foi porque eu divulguei o link do meu evento da Páscoa que eu gravei... Que eu gravei e não tem nem 10 horas, né? Deixa eu colocar a senha aqui, tá, gente? Deixa eu tentar lembrar aqui, pelo amor de Deus. Eita, deixa eu ver aqui no... Então, galera, voltando no assunto. Não tem nem 10 horas que eu gravei esse vídeo da Páscoa que tá bombando aqui. Já tá com 400... Quais 500 visualizações em 7 horas. Faz tempo que eu não vejo esse sucesso aqui no meu canal, né? Então, galera, simplesmente porque eu peguei o link... Aqui tá o link, tá, gente? Coloquei uma setinha e falei... Corre lá, galera! Vai ter evento... Vai ter evento dia tal... Dia... Tal... Beleza! Só fiz isso e mandei. Galera, mas o complicado é que eu sempre faço isso. Eu sempre gravo, trago aqui pra vocês adiantado mesmo. Todos os eventos que eu trouxe pra vocês, eu fiz isso no jogo. E hoje, dia 11... Eu acho que não é possível, né? Que algum mod... O moderador, ou o mod como vocês preferirem... Só foi ver isso agora, mano. Porque não é desde hoje que eu venho fazendo isso, trazendo evento pra vocês adiantado. Não é desde hoje, tá, gente? Então, eu só queria entender o porquê eu tomei esse ban de chat, já que eu não venho fazendo isso, esse negócio... Não é desde hoje. Não é desde hoje. Então, se eles viram só agora, então... É uma moderação muito incompetente desse servidor 246. Porque eu não venho fazendo isso de divulgar eventos adiantados... Eu venho fazendo isso já faz uns dois anos ou três anos, tá, gente? Que eu venho fazendo isso aqui de divulgar link de evento. E é isso. Eu tô indignado com o que aconteceu, tá, gente? E o pior, galera, é porque essas imagens que vazam... É tudo deles, tá, gente? É eles que têm acesso de tudo isso. Porque isso aí é servidor teste. Então, eles todos, da moderação, têm acesso ao evento antes. Aí eles vai e vaza essas imagens. Aí todo mundo que vai na inocência, sabendo que não vai dar nada, né? Que foi o meu caso. Porque não é desde hoje que eu venho gravando isso. Eu fui na inocência, tá, gente? Confiando nas moderações, né? Que não ia dar ban e nem nada do tipo. Aí eu fui e gravei pra vocês e trouxe pra vocês. E infelizmente eu tomei ban de chat. Como vocês podem ver aqui, ó. Um ban de sete dias, tá, gente? Me provava que eu ia voltar só lá na segunda, dia 18, né? E é isso. Eles vazam as imagens de evento. As pessoas vão e gravam isso. E... Então, a ban. Vê se pode isso, gente. Vê se pode isso. Eu achei muito irresponsabilidade desse pessoal de estar vazando essas imagens de uma altaria. Porque não é qualquer jogador não, tá, gente? Isso aí é da moderação que vaza mesmo. Porque só eles têm acesso ao evento e ao servidor teste. Só eles têm acesso, tá, gente? Então... Então, eles são simplesmente assim mesmo. Eles nem avisam, nem falam nada do tipo. Porque não tem nenhuma regra de... Falando que se divulgar link do evento é antecipado. Você vai e toma ban. Isso não... Isso não tem nenhum lugar. Então, eu quero recorrer aí. Quero ver o motivo. E se tiver algum moderador aí, eu vou... Vou fazer de tudo, tá, gente? Pra tentar... É... Voltar a falar novamente. Porque isso daqui, ó... Tá errado. Isso aqui não pode acontecer isso. Porque ele não tem nenhum lugar falando que não pode. E segundo, foi eles que vazaram essas imagens do evento da Páscoa. Que vai começar agora dia 13. Então, eu não tenho nem o que dizer, tá, gente? Eu não tenho nem o que dizer. Sou um bando de competentes. Servidor 246. Tá uma bosta com esses moderadores aí. E é isso. Infelizmente... Aconteceu isso comigo, tá, gente? Isso aí só foi o começo, tá? Porque eu acho que pode ter até mais, tá, gente? Por isso que eu tô gravando aqui numa conta fake minha, né? Pra eu não perder a minha principal. Então, só bora. Qualquer novidade eu venho trazer aí pra vocês, tá, gente? Então, o evento da Páscoa vai ser esse aí mesmo. Dia 13 vai ter o evento aí. E bem provável que eles vão soltar o spoiler, acho que dia... Não sei, não sei o dia, tá, gente? Também não quero nem saber. Porque... É complicado esse pessoal aí da moderação do jogo 337 pra vocês, tá? É complicado essa moderação. Mas é isso, tá, gente? Até o próximo vídeo. Até o longo dos dias aí. Eu vou estar informando vocês o que que vai acontecer. Como é que vai ficar a minha situação. Porque eu tô sem falar no jogo, né? E sem enviar itens pelo correio, tá? Porque isso afeta o correio também. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Colocar a senha aqui agora, né? Mas é isso, tá, gente? Infelizmente... Essa safadeza aí que o jogo fez pra mim. Ele esvaza a imagem de montaria. Deixa eu ver aqui. Beleza, agora foi. As imagens não estariam não. Ele esvaza a imagem de... Do evento do dia da Páscoa, né? Eu não consigo enviar nada pra ninguém, tá, gente? Não consigo mesmo. Eles esvazam as imagens de... Do evento, né? Da Páscoa. Aí quem vai na inocência pra gravar... Recebe um prêmio antecipado do evento da Páscoa. Que é esse... Querido amigo, você está proibido de falar. Então é isso, galera. Eu não vou nem debater. Eu não vou... E olha que eu não ganho nada, tá, gente? Pra estar gravando o 337 aqui. Não ganho nada. Nada, nada mesmo. Não ganho nem uns cupons só pra estar divulgando o jogo deles, né? Infelizmente. E venham gravando isso aí já faz uns 4 anos. Então é isso, tá, gente? Ganhei um prêmio muito legal aqui. Por trazer evento antecipado pra vocês, né? Como eu sempre faço, né? Desde hoje. Acho que já tem mais de 2 anos que eu venho fazendo isso. E só hoje, pela primeira vez, eu ganhei um prêmio antecipado da Páscoa. Então esse é o vídeo por aqui. E valeu a nós e fui!